que assim terão de voltar a defrontar, agora em campo neutro, o Futebol Clube Porto numa finalíssima da taça, ou melhor, da supertaça. O Futebol Clube Porto demonstrou bastante cedo as suas intenções para este jogo. Ainda não tinha decorrido o primeiro minuto, quando Drulovic fez o primeiro remato à baliza de Michel Porradome com o guarda-redes belga a corresponder da melhor forma. Porradome foi, de resto, a grande figura do jogo. Aos 15 minutos, a Kulkaf rematou de fora da área, mas o guarda-redes conseguiu deter a bola. Depois foi Rui Barros a desperdiçar um remato à saída de Porradome. Apesar da pressão portista, o Benfica conseguiu chegar à área do adversário com perigo aos 16 minutos, um contra-ataque que Tavares não conseguiu finalizar eficazmente. Três minutos depois, uma falha elétrica obrigou à interrupção do jogo por 13 minutos. No reatamento, Tavares voltou a falhar um remato quando, isolado por Isaías, atirou à figura de Vitor Bahia. O Porto voltou a ter a iniciativa de atacar aos 37 minutos. Porradome evitou o gol após um remato de Paulinho Santos. Na segunda parte, o Benfica não conseguiu contrariar o domínio dos portistas e Uram foi o avançado mais perdulário. Apesar disso, uma das melhores situações da equipa da casa foi desperdiçada por Domingos. Após uma série de tabelas à entrada da área, o avançado do futebol clube do Porto permitiu a intervenção de Porradome. Depois, aconteceu o momento mais polémico da partida. Um ataque do Benfica. Vitor Bahia foi obrigado a defender com as mãos fora da área. O árbitro deixou seguir e a bola sobrou para Amaral, que a introduziu dentro da baliza. Um golo que Donato Ramos invalidou ao considerar que os dois jogadores do Benfica mais adiantados estavam em posição de fora de jogo. Estavam de facto, mas no lado contrário àquele onde se desenrolou o lance e nestas situações a FIFA aconselha os árbitros a não considerarem o fora de jogo. Apesar disso, o treinador do futebol clube do Porto considera que a decisão foi justa. O árbitro do Benfica é correto. É correto. Penso que o Donato Ramos até validou o gol. Mas foi atrás do protesto dos jogadores do Porto, foi atrás da decisão de ficar na linha. Infelizmente para nós isto aconteceu. Mas paciência. Mais nada depois. A equipa de arbitragem que ontem esteve no Estádio das Antas foi de facto infeliz. O árbitro Donato Ramos, acusado pela grande maioria dos críticos por não ter expulso o Vítor Bahia e ter invalidado o golo ao Benfica, respondeu à nossa reportagem. Donato Ramos, mesmo depois de ver as imagens do jogo de ontem, continua a dizer que tem razão no lance do golo anulado ao Benfica. O meu comentário, portanto, é mais fundamentado e continuo-lhe a dizer que não há dúvida que é à fora de jogo, à fora de jogo posicional, há apenas um jogador do Futebol Clube Porto entre os atacantes do Benfica e a linha de baliza, portanto, não há dúvida nenhuma que há fora de jogo. Quanto à possibilidade de Vítor Bahia ter tocado a bola com as mãos fora da sua área, Donato Ramos diz não ter visto o lance e acrescenta que as imagens da televisão não são esclarecedoras. Já analisei esse lance de facto, ainda não tive uma conclusão em definitivo. O Vítor Bahia sai ao encontro do jogador do Benfica, não há dúvida que toca na bola fora da área, agora se é com as mãos propositadamente ou se é com o corpo, não tenho a certeza, sei que ele vai enrolado para a bola, agora onde é que a bola lhe bate, não tenho a certeza, e eu num caso desses nunca iria sancionar uma falta não tendo a certeza que ela que exisceu. Donato Ramos, sem problemas de consciência, depois de ter sido considerado como personagem principal da segunda mão da Supertaça. E porque a informação não para, atualize-se de novo com a Clara de Sousa no Última Hora. Até lá. A RTP que não errou no lance polémico do Porto-Benfica para a Supertaça. Após ter visto as imagens no Canal 1, o árbitro de Viseu não mudou de opinião. A decisão, segundo ele, foi correta. A dois minutos do final do encontro, a jogada de todas as polémicas. O Benfica marca um golo. Donato Ramos, por indicação do fiscal de linha, anula o lance que podia ter dado a quarta vitória ao Benfica na Supertaça. No final, opiniões cruzadas sobre a decisão do árbitro. Ganha que é marque. O Benfica marcou. Não se percebeu porque é que foi anulado. Acabou assim. Aquela jogada do golo que foi anulado, o que é que lhe pareceu? É muito rápido. Eu consigo defender duas vezes a bola, depois tento defender a terceira, mas não sei o que aconteceu, porque estava o Torxas para a baliza. Não sei se estaria lá alguém do Benfica, não posso julgar. Foi a defesa que meteu a bola na baliza, por isso penso que foi injusto ser anulado, mas pronto. O auxiliar ajuizou muito bem, porque tratando-se de o guarda-rede ter saído da baliza, o jogador que foi substituir o guarda-rede ficou sendo como guarda-rede. Então, para não haver fora de jogo, tem que haver dois jogadores. Então, acho que o auxiliar esteve muito bem nesse lance. Donato Ramos é que não está nada preocupado com o que se anda a dizer. O árbitro de Viseu não podia estar mais tranquilo. Ora, bom, o fora de jogo de posição, à partida, não deverá ser marcado. No entanto, e o meu fiscal linha, e eu aí tenho que, portanto, eu tenho que lhe dar o benefício, porque é uma pessoa que merece toda a confiança, o meu fiscal linha entendeu que deverá ter havido interferência do jogador que estava posicionado fora de jogo. Dois erros gravíssimos no mesmo lance. Se primeiro, Vitor Bahia vai sair fora da área e vai defender o pontapé de César Brito com as mãos aqui, seria logo motivo para a expulsão do guarda-rede e para a marcação de um livre-direto. Depois, anularem um golo absolutamente legal por fora de jogo de posição. E atenção que no fora de jogo de posição, o jogador só pode ser declarado e punido se interferir no lance ou na ação do adversário.